Bom dia gente, estamos aqui em Jataizinho, próximo a Jataizinho, indo para São Paulo E aí dá uma olhada aqui como é que está o trem aqui, olha o gelo, olha o gelo Gelado o trem aqui, olha o gelo, geado aqui, aqui no estado do Paraná ainda, aqui no estado do Paraná Olha o gelo, e nós estamos aqui, olha a estrada só, bom dia gente, um abraço aí Olha só, um abraço, bom dia, e aí bem, tudo bem aí bem, está geladinho aí amor?